Olá, querido aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à aula do professor Pedro Bandeira. Não esqueça de marcar aí no sininho, para que toda vida, quando tiver nova aula, você seja lembrado e também deixar o seu gostei. Certo? Vamos para a aula. Hoje nós vamos estudar o calor e suas formas de propagações, tá certo? Mas primeiro a gente tem que entender o que é energia térmica. Então olha só, a energia térmica de um corpo é o somatório, ok? Deixa eu mudar a coisa aqui. É o somatório, importante isso aqui, que é a soma de tudo, de todas as energias de agitação das suas partículas, que depende da temperatura do corpo e do número de partículas nele existentes. Então, por exemplo, você tem uma barra de chocolate e aí você desce a barra de chocolate e você tira um pedacinho. A barra de chocolate e aquele pedacinho tem a mesma temperatura, certo? Mas a maior barra, por ter uma maior quantidade de moléculas, ele tem maior energia térmica. Tudo bem? Certo? Então a energia térmica vai depender da temperatura como também do número de partículas. E calor? Calor, nada mais, nada menos é, a gente já debateu em aulas passadas, que energia em trânsito, energia térmica em transição. Tem um corpo para outro, tem uma parte para outra, né? Nessa transição. E galera, não pode deixar de esquecer que tem que ter uma diferença de temperatura para que o calor passe de forma espontânea de um corpo para outro. Ela pode passar de um corpo para outro sem ser de forma espontânea, no caso do ar condicionado, certo? Mas, de forma espontânea, o calor sempre fluido, corpo de maior temperatura temperatura para o de menor temperatura. As unidades que a gente vai utilizar no calor é chamada cal, ou calorias. Opa, deixa eu voltar aqui que passou. Tá bom? Bota aqui o passarinho, pronto, vai voltar no passarinho. Vamos lá. Que é a calorias, que é a quantidade de calor que uma unidade de grama, ou seja, uma grama de água pura, temperatura, ela vai receber sob pressão normal, né? Para que a sua temperatura seja elevada de 14,5 para 15,5. Então, quando a gente falar de uma caloria, a gente falar em uma caloria é a quantidade de calor que um grama de água necessita para variar um grau Celsius, no caso de 14,5 para 15,5 graus Celsius. E a gente vai usar aqui uma caloria equivalente a 4,18 joules, porque a gente vai transformar energia térmica em trabalho e vice-versa. Bom, a gente pode arredondar de 4,186 para 4,2 joules sem problema. E os processos de propagação? Vamos lá. O primeiro, condução. O processo de condução, galera, de calor, processo de propagação por condução, é aquele que se dá de partícula para partícula, né? E ela se dá principalmente nos meios sólidos. Se você observar a figurinha aqui, essa aqui tem uma maior agitação molecular, então ela vai transferir energia para essa, para essa, para essa. É por isso que está aqui a setinha indicando o fluxo de calor. A transferência se dá de molécula para molécula, por isso que é chamado de condução térmica. É por isso que as colheres, os cabos de colheres, de faca, daquelas colheres de mexer na cozinha, lá nas panelas, elas têm um cabo de plástico ou de madeira. Principalmente cabo de madeira para impedir que o calor que está fluindo lá, né? Do alimento passe para a colher e não chegue na sua mão. Bom? A gente pode calcular o fluxo de calor através de uma lei chamada Lei de Fourier, certo? Então, vamos observar que aqui eu tenho um meio A, que está a uma certa temperatura, e tenho outro meio B, que está a uma certa temperatura, diferente da de A. Então, o calor vai fluir, ele vai passar de um corpo para outro devido a seu comprimento. Eu posso calcular o fluxo desse calor, o próprio nome já diz, através da quantidade de calor pelo intervalo de tempo. Observe o gráfico que eu tenho uma temperatura elevada, e lá na outra extremidade da barra eu tenho outra temperatura B. Então, devido a essa diferença de temperatura, eu vou ter o fluxo de calor, beleza? Mas o fluxo de calor, pessoal, vai depender de algumas grandezas. Essa é a primeira, certo? Essa primeira grandeza aqui é a condutividade térmica. Os metais têm um alto coeficiente de condutividade térmica. Então, quanto maior for o coeficiente de condutividade térmica, maior vai ser o fluxo de calor, certo? Observem o A. O A é da área. Que área, professor? Essa áreazinha aqui, chamada de área de seção transversal, bem? Então, essa área de seção transversal. Quanto maior for a área, ou seja, se eu... Opa, deixa eu voltar o passarinho. Quanto maior for a área, certo? Se eu tenho uma área maior, consequentemente, eu vou ter um fluxo de calor também maior. E também o módulo da diferença de temperatura. Quanto maior for a diferença de temperatura entre esses dois meios, maior será o fluxo de calor. Quer dizer que... Ah, lá fora está 50 graus Celsius, aqui 20. Vai ter fluxo de calor. Ah, lá fora tiver 100 graus Celsius, aqui 20. O fluxo de calor vai ser maior. Porque a diferença é maior. E L é o comprimento. Ou seja, quanto maior o comprimento, menor, galera. Ó, menor é o fluxo de calor. Por isso que as paredes daquelas caixas de isopor, quanto maior elas são, mais grossas, espessas são as paredes. E quanto maior a espessura, menor o fluxo de calor. O calor tem maior dificuldade de chegar, por exemplo, nas coisas que estão dentro da caixa de isopor, que estão geladas. Mas aqui eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa tabela. E olha o cobre, olha. O cobre tem um grande coeficiente de condutividade térmica. Por isso que ele é um bom condutor de calor. Algumas panelas, né? O pessoal lá de Minas gosta de cozinhar em panelas de cobre. Por quê? Porque tem um alto coeficiente de condutividade térmica. Lá eles economizam energia lá, viu? Alumínio, ó, outro, tá certo? Tem ferro, chumbo, o ar seco, 0,026. Certo? Vamos lá. Vamos a uma questãozinha para a gente ver aí, ó. Imagine dois corpos deste bandeira só. Dá uma olhadinha, vê se está filmando para a gente não perder. Pá. Vou achar. Cheio. Imagine dois corpos A e B com temperaturas. Este A e T B, sendo que a temperatura de A, que é a temperatura de A, é maior que a temperatura de B. Quando colocados esses corpos em contato térmico, podemos afirmar que ocorre o seguinte fato. Os corpos se repelem. Nada a ver, não estou mexendo com eletrostática. O calor flui do corpo A para o corpo B por tempo indeterminado? Não. Vai ter um certo momento que o calor deixa de fluir do corpo A para o corpo B. O calor flui do corpo B para o corpo A por tempo indeterminado? Pessoal, do corpo B para o corpo A, quem está com maior temperatura é o corpo A. Então, o calor vai passar de forma espontânea de A para B e não de B para A. Então, a letra C está eliminada. Na letra D diz, o calor flui de A para B. Está correto. Até que ambos os corpos atingem a mesma temperatura. Show de bola. Letra D. Após atingir a mesma temperatura, o calor deixa de fluir de um corpo para o outro. Beleza? Para a próxima. Segunda questão. No café da manhã, uma colher metálica é colocada no interior de uma caneca que contém leite bem quente. A respeito desse acontecimento, são feitos três afirmativos. A gente tem que ter muito cuidado nessas questões de afirmativo, porque se errar uma, complica. Após atingir o equilíbrio térmico, a colher e o leite estão a uma mesma temperatura. Está certo. Atingir a mesma temperatura e equilíbrio térmico. A afirmativa 1 está correta. Se a afirmativa 1 é correta, eu vou eliminar a B, porque a B diz que somente a 2 é correta. Vou eliminar a C, porque a C diz que somente a afirmativa 3 é correta. 2. Após o equilíbrio térmico, a colher e o leite passam a conter quantidades iguais de energia térmica. Galera, lembra lá no início da aula que eu disse que a energia térmica depende da temperatura, como também depende da quantidade de partículas. E aqui eu não sei quem é que tem mais partículas, se é o leite ou se é a colher. Eu não posso afirmar. Então, galera, a afirmativa 2 foi cancelada. Então, sobrou só a 3. E o que é que diz a A e a D? Após o equilíbrio térmico, cessa o fluxo de calor que existia do leite, ou seja, que tem uma alta temperatura, para a colher, que estava mais fria. A gente está certo, sim. Então, as afirmativas corretas são 1 e 3. Letra D novamente. Vamos para mais uma. Terceira questão, ela diz assim. Numa noite muito fria, você ficou na sala assistindo a televisão. Após algum tempo, foi para a cama e deitou-se debaixo das cobertas, lençol, cobertor e edredom. Você nota que a cama está muito fria, apesar das cobertas, e só depois de algum tempo o local se torna aquecido. Isso ocorre por quê? Ah, o cobertor e o edredom impedem a entrada de frio que se encontra no meio externo. Galera, frio. Frio é quando você está cedendo calor, viu? Eu não marcaria a letra A. Não, 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 não. Está eliminada. Bem, o cobertor e o edredom possuem uma alta condutividade térmica. Pessoal, se eles possuíssem uma alta condutividade térmica, eles trocariam calor com o meio. Então, o que aconteceria? Você cederia calor para o meio rapidamente e continuava a ceder calor e você ia ter sensação de frio. A letra B também eliminava. C. O cobertor e o edredom possuem calor. Galera, ninguém consegue possuir calor porque calor é energia em transição. Tchau. O cobertor e o edredom não são aquecedores, correto? São isolantes térmicos, correto? Dificulta a troca de calor. Que não deixam o calor liberado por seu corpo sair para o meio externo. Não está à noite? À noite a temperatura do ambiente está mais baixa do que 36 graus Celsius. Então, você vai ceder calor para o ambiente. Por isso a sensação de frio. Você coloca o cobertor. O cobertor vai impedir que você ceda esse calor para o ambiente. E aí, fica aquela sensaçãozinha gostosa sem sentir tanto frio. Então, por isso que a letra D novamente é correta. Vamos lá. Agora, a gente vai ter o processo de propagação por convecção. A convecção é um processo de calor na qual a energia térmica muda de local. Então, eu tenho deslocamento de matéria. Acontece principalmente nos gases e nos líquidos. Acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido. Então, por exemplo, salas que têm ar-condicionado. O ar frio desce, porque são mais densos. O ar com menor temperatura. E o ar quente, que é menos denso, sobe. Então, eu tenho deslocamento de material líquido ou de gases. Devido à diferença de temperatura, lógico. Isso acontece muito aonde? Dos refrigeradores, ó. O congelador é onde está a parte mais fria. Então, o ar frio desce. E é importante que as grades não tenham impedimento. Tem gente que compra plástico para botar nas grades. E aí, não tem como o ar quente subir nem o ar frio descer. Então, dificulta. O motor vai funcionar por muito mais tempo. Tá bom? Então, é bom sempre deixar espaços para que o ar frio desça e o ar quente suba. Aqui, a gente tem dois casos típicos. O ar condicionado, como eu falei no início. O ar frio desce e o ar quente sobe, fazendo as chamadas correntes de convecção. Para quem mora nos polos, na região sul, não usa ar condicionado, usa aquecedor. Aí, eles usam o aparelho do ar aquecedor. O ar quente sobe, o ar frio o quê? Desce e aí ele consegue aquecer o ambiente. Bom? Então, olha só as brisas. Gente, isso aqui é muito interessante. Certo? Ó, isso aqui a gente está de dia. Então, tanto a areia como a água recebem a mesma quantidade de calor. Só que a areia aquece mais rápido do que a água. Ambas recebendo a mesma. Devido ao calor específico da areia e da água, seria diferente. Então, a areia, por aquecer mais rápido, então ela aquece mais rápido e começa a ceder calor. Aí, ela aquece essa massa de ar aqui e essa massa de ar sobe. Já a água está com a temperatura mais baixa. Então, eu vou criar uma zona e a massa de ar que está lá desce. Aí, eu crio duas zonas de pressões diferentes. Essa aqui que está lá no mar de maior pressão. Essa aqui está na terra de menor pressão. E aí, devido à diferença de pressão, eu tenho um deslocamento de massas de ar do mar para a terra. Isso acontece de manhã. Quando é à noite, eu fui à praia. A areia da praia é bem geladinha, a água é quente. O processo se dá inverso. O ar à noite agora vai do continente, da terra, para o mar, chamado de brisa continental. Por isso que o pescador vai à noite. Bom, vamos passar adiante. A radiação é um processo de propagação que se dá através de ondas eletromagnéticas. A luz do sol, para você ter um exemplo, o calor do sol chega até aqui através de ondas eletromagnéticas. Ao serem absorvidas, essas ondas se transformam em energia térmica. Por exemplo, você coloca a camiseta preta lá. A radiação é absorvida. O preto absorve essa radiação. Então, por absorver muito, ele aquece muito. Ele transforma muito em energia eletromagnética. As ondas eletromagnéticas em energia térmica. Essa não precisa de meio para se propagar. Acredito eu que vocês já devem ter visto isso aqui na casa de vocês, chamada garrafa de café. Mas não é garrafa de café, porque se você quiser pode usar chá, pode ser garrafa de chá. E se você quiser colocar algo gelado também nela, funciona da mesma forma. Então, o vaso de DELA tem, pela finalidade, dificultar a troca de calor. De que maneira? A tampa é de plástico isolante térmico. A garrafa, quando ela é tampada, beleza. Se você deixar aberta, vai esfriar o café. Isso por quê? Porque vai ter deslocamento dessa massa de ar que está aqui dentro, para fora. E vai entrar outra massa de ar com a temperatura menor. E aí vai trocar calor, consequentemente a temperatura vai baixar. Então, a tampa tem a finalidade de que? Embarrar tanto a convecção, que ela é de plástico. É um mau condutor. Tá certo? Outro detalhe importante que a gente tem é que tanto as paredes de fora e de dentro são espelhadas. A parede de fora é espelhada por quê? Vamos lá. Imagine que bandeira coloque chá gelado. Então, o calor vai querer entrar de fora para dentro. Por ser espelhada, a radiação vai bater e voltar. E se eu botar café, bandeira? Lá dentro está mais quente do que lá fora. Então, lá vem a radiação querendo sair. Porque o cara está muito aquecido. Bateu na parte refletora, da parte interna e retorna. Então, ela é tanto espelhada na parte de dentro e fora. Para quê? Se você colocar algo gelado, o calor não consegue entrar. Se você colocar algo quente, o calor não consegue sair. Certo? E também, isso é um detalhe, viu gente? São paredes duplas, viu? E dentro dessas paredes foi feito vácuo, para dificultar a troca de calor por condução. Bom? Vamos lá. Vamos para a questão. E a questão diz assim. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de transmissão de calor envolvido, condução, convecção ou radiação. Ele diz o seguinte na primeira. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar a ida da energia térmica até o congelador? Sim. Para facilitar. Está correto. Então, que processo é esse? Convecção. Se é convecção, eu já elimino a A, já elimino a B, já elimino a C. Dois. O único processo de transmissão de calor que pode ocorrer no vácuo, qual é? É a radiação ou irradiação. Então, a letra D eu já elimino. Fiquei com a letra E, ó. Nem deu o D. Beleza? Letra E. Vamos ler a terceira. Numa garrafa térmica é mantido o vácuo entre as paredes, dupla de vidro, para evitar que o calor saia ou entre por condução. Então, está correto. Como outra. Analisando uma geladeira doméstica convencional, pode-se afirmar, primeira, o congelador fica na parte superior para favorecer a condução do calor, que sai dos alimentos e vai até por condução? Ah! Então, a primeira está eliminada. Então, eu posso eliminar A. Opa! Eu posso eliminar A. B, que eu posso eliminar A. C e posso eliminar A. É. Então, galera, ficou só 2 e 4. Vamos ler. As prateleiras são grades vazadas e não chapas inteiras para permitir a livre convecção das massas de ar. Certo! Vamos ler a terceira. A energia térmica que sai dos alimentos e chega até o congelador, principalmente por radiação? Nada a ver, por convecção. Quarta. As paredes das geladeiras normalmente são intercaladas com material isolante e isso com o objetivo de evitar a entrada de calor por condução. Antigamente era fibra de vidro, eram duas paredes e tinha fibra de vidro. Hoje é um tipo de um isopor. Então, a correta é a letra D novamente. Beleza? Então, galera, a gente fica aqui. Espero que você tenha gostado. Tá bom? Amanhã tem mais aula. Só que agora para a turma do terceiro ano. Um abração. Ah, não esquece de apertar na mãozinha da sua gostei. Também de apertar no sininho e de se inscrever no canal. Um abraço. Bom estudo.